Ora bem, comprei a Signature Edition do Gran Turismo 5. Um jogo que foi muito esperado durante algum tempo, cerca de 2 anos. Que diziam que ia sair e demorou um bocado a sair. E finalmente saiu em Dezembro. Eu já tinha o jogo, mas agora comprei a Signature Edition. Porque está muito barato, aqui em Portugal. E então decidi comprar. Vamos lá ver o que é que traz. Não fico com cuidado. Tentei não estragar isto. Para mim é uma das melhores direções especiais que anda por aí. Aqui está. Não sei se conseguem ver bem. Isto é em metal, mas vamos abrir. E aqui está. O jogo. Está selado. Podem ver. Um jogo normal. Um código promocional. E a revista Gran Turismo. Para quem tem edição colecionador já conhece esta revista. Também vinha lá. Podem ver. Vou mostrar um bocado. Tem técnicas de condução. Como entrar nas curvas. Tem definições para o carro. Como é que está bem mexendo o carro. Tem pistas. Tem muita coisa. Eu nunca vi muito bem este guia. Vi assim por alto. Mas acho que é um bom guia. Um porta-chave. Um porta-chave. Um GT5. Aqui. Uma pen. USB. Não sei qual é a memória. Aqui está. Aqui. Um artbook. Do GT5. Vou-vos mostrar um bocado. Vamos mostrar assim. Vamos mostrar para a frente. Alguns carros. Um dos bonões. Aqui está. E, agora. A miniatura. Mercedes AMG. O SLS. Vou tentar abrir isto com muito cuidado, se não me faça as negras. Aqui está. A miniatura muito boa, na minha opinião. Está protegida dentro desta queixa. Para não irem a brincar, se quiserem brincar vão para o Gran Turismo. A miniatura muito boa, com muitos pormenores. E agora a carteira do GT5. Podem ver. E não traz mais nada. E aqui está. Vou-vos mostrar agora. Vou tentar não fazer as negras. Aqui está a caixa. A miniatura. A carteira. Estas chaves. Vou pôr aqui o guia, sem que ele caia. O GT5. Estou a tentar mostrar tudo. A ver se conseguem ver isto. E pronto. Acho que é tudo. Quem puder aproveite. Porque é um preço muito bom. E é uma excelente aquisição. Muito obrigado. Só mais uma coisa. Quem quiser comente. Subscreva o meu canal. E divulguem o vídeo. Ok? Obrigado.